E aí, acabei de comprar uma pá carregadeira top, você que tentando aprender uma pá carregadeira, aprenda comigo aí, ó Acabei de comprar essa pá carregadeira agora, que maravilhosa Veja aí, que maravilha, minha pá carregadeira, vem lá, vem lá, vem lá Vem aí, oxi Cadê minha pá carregadeira, cadê? O mal e o pá carregadeira aqui agora, o mil que agora Como é que é isso? Será que é algum alienígena? Rapaz, que brincadeira, acabei de comprar uma pá carregadeira, levando agora Ficou só a gabine Caramba, felicidade pra você, viu? Valeu, valeu, valeu